o pessoal é não vou pentear o cabelo cabelo vai ficar assim mesmo desse jeito vocês estão vendo aí natural como a luz do dia mas deixa eu falar um negócio para vocês recebiam aqui um telefonema do vereador chars né ele falou ué Leônidas é você fez algum projeto de lei que não sei o quê tem alguma coisa referente se vai acabar com o pessoal de carro de som que não sei o quê como se eu tivesse poder para fazer isso aí meu deus eu falei até onde eu sei não né jamais ia fazer um negócio desse né eu carro de som que não sei o que eu lembrei de uma indicação que eu fiz indicação 78 de cartão 78 tá da sessão do dia 9 do 5 2023 tá e eu falei o seguinte questão na indicação indicação a indicação seguinte eu posso fazer indicação sugestão ideia qualquer pessoa pode fazer não quer dizer que executivo vai catar ou não se ele acha interessante ela carta né tem coisa já que obrigação dedicação eu falei indicação 78 que viabilizem a instalação de placas de advertência dos limites de poluição sonora nas proximidades dos hospitais municipais e prontos de atendimento ou seja o bs e aqui eu falei tal solicitação visa fixação de placas de fácil visibilidade que diz respeito à emissão de ruídos sonoros não não o bastante se faz necessário reforçar a lei 1848-2019 uma vez que é de grande importância o silêncio para recuperação dos internos hospitais e tudo mais que que eu quis dizer aqui o executivo colocar a placa né em hospitais e perto de hospital ali né nas unidades básicas de saúde que naquele local ali é o pessoal da do carro de são tem que baixar o volume né isso já acontece pessoal isso já acontece ali é só para formalizar ali né que ali ele tem que saber tem que baixar o volume e aí né eu não sei quem é acho que alguns dois três não sei procurar o vereador charles né pessoal procurou o vereador charles né falando que isso aquilo né talvez a informação chegou para eles desinformado né talvez alguém fez de forma politiqueira querendo me prejudicar de alguma forma e tal né isso aí vai acontecer muito pode ficar pode ficar em tranquilos isso vão acontecer isso vai acontecer demais mas eu quero falar para vocês quando vocês quando chegar uma informação para vocês me procura vem atrás de mim eu não tenho problema nenhum em estar informando vocês mas vem de ficar louco aí que não sei o que me procure que eu faço questão de informar né ou seja não tem nada a ver gente pelo amor de deus é tudo bem abrir você que vocês trabalham demais não tem tempo para assistir a sessão mas me procura e procura procurou o vereador charles mas não me procurou me procura não tem nada a ver só abre os olhos com quem passa informação para vocês não tem nada a ver gente Vamos lá.